E aí, como é que tá todo mundo aí? Como é que tá o João? Ó, tem até presente aí que eu tô vendo. Muito bem! Esse aqui é o Joseph Rafael, tem oito anos. Essa é a sua mãe. Então fala seu nome. Eu sou só um parente, eu tenho que ficar com a cama. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? E essa linda aí, do lado? Meu nome é Laura e eu tenho oito anos. O tratamento do João, assim, ele tá um pouco difícil porque houve um erro no exame que foi feito no início, que é o exame, o mielograma, né? E esse exame era pra ter sido coletado os dois lados da medula dele e foi coletado só um. Quando saiu o resultado, depois de três meses, o médico me chamou e falou assim, mãe, eles só coletaram um lado? Eu disse sim. E aí ele disse assim pra mim. Infelizmente, eu vou lhe falar assim, que houve um erro. Houve um erro na coleta, porque protocolo fazer os dois lados e foi feito só um. Acredito nisso. E infelizmente, assim, a gente não tem como saber se o outro lado da medula dele tá infiltrada também. Então, aí foi decidido ele fazer... Eu sofri muito, sofri muito, assim, pensando numa decisão que ele ia ter que ser tratado como um paciente intermediário ou como um paciente avançado. e no intermediário podia ser que não tratasse se tivesse infiltrado. E no avançado, ele podia tomar muitas quimioterapias. E aí tem uns efeitos com a tenda quimioterapia que pode aparecer agora, pode aparecer quando ele estiver adolescente ou quando ele estiver mais velho, entendeu? Eu falei pra ela que não vai mais ser preciso ela vender os cabelos dela lindo. Que ela queria vender pra eles comprarem alimento. E aí ela falou, Mãe, eu tô muito nervosa porque eu tô com medo de o meu cabelo não crescer. Aí quando eu cheguei aqui, a dona Kate me falou, aí eu falei, ela já tá chorando, meu Deus. Eu falei, agora você não vai mais vender o seu cabelo. Não vai ser preciso, graças a Deus, né, Laura? Conta aí pra ele. Ai, Laura, você chegou a ver porque era uma forma de conseguir dinheiro, né, pra tua família. Sim. Mas olha, não vai precisar mais não, viu? Não vai precisar mais de jeito nenhum. Esse cabelo lindo, 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 lindo. Deixa eu ver. Seu cabelo, olha o tamanho desse cabelo, meu. Nossa, enorme! Não acaba, não tô vendo o fim. Ai, gente, eu fico muito feliz, muito feliz de ver aí que a gente conseguiu e tá conseguindo e vai conseguir transformar ainda mais a vida dessa família e por meio da Kate e da Jets de Bondade, então, ai, queria agradecer. Tô muito feliz, de verdade. tchau, tchau, tchau.